O momento da música. Nós vamos continuar a sonata número 16 de Mozart. Segundo movimento, que é mais andante, e com o mesmo pianista e a mesma violinista. Confiramos. 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 , Amém. 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 Muito bom. Eu estava respondendo o comentário da dona Luzia. A dona Luzia, ela fala das dificuldades, me parece que foi esta a percepção e a experiência dela, as dificuldades de viver como leiga, engajada na vida da igreja. Me parece que ela falou de críticas, não? Qual foi a expressão? Ela, não devemos servir a dois senhores. Pois é, mas antes ela falou qualquer coisa. Ela fala dos medos, intolerância religiosa e vícios que afastam das suas obrigações do seu grupo, no caso do seu grupo dentro da igreja. Ah, tá. Então, intolerância religiosa deve ser pessoas que criticam e que... Eu vejo, por exemplo, nas redes sociais muita intolerância e pessoas que se dizem católicas e, enfim, eles são mais católicos que o Papa. Eles são extremamente intolerantes. Por exemplo, o caso do caso de São Paulo, ao emprestar uma igreja para a igreja luterana, houve gente que xingou, falou palavrão, falou que o Lutero era herege, que a igreja também é herege. Enfim, ou seja, o mundo de hoje é um mundo complicado, né? As pessoas se expressam de uma maneira radical, mas não é aquela radicalidade boa, né? Porque há uma radicalidade que é boa, radicalidade no serviço, no amor, na vivência do evangelho, isso é uma radicalidade boa. Mas a radicalidade contra os outros, radicalidade no ódio, na raiva, isso tem que acabar entre nós, né? A gente tem que ter, além do respeito para as diferenças, sejam elas quais forem, a gente precisa também perceber no diferente valores que nos fazem crescer. Isso é uma coisa muito importante. Agora, vale para todos, né? Não vale só para mim, que quero respeitar os diferentes e me enriquecer com eles. Vale para quem é diferente, que me respeite e também queira crescer com a diferença que eu, com a qual eu enriqueço. Eu, eu falo que não sou eu, eu, nós, a comunidade, as pessoas que se encontram. Nós vamos agora ver o comentário sobre a vinha. A própria igreja é, portanto, a vinha descrita no evangelho. A igreja é mistério. Por que é mistério? Porque a riqueza do amor e da vida do pai, do filho e do Espírito Santo, esta riqueza é um dom totalmente gratuito. Uma riqueza que nós nem compreendemos. De tal maneira é uma riqueza, é uma maravilha, diante da qual nós caímos, digamos assim. É uma riqueza oferecida a todos aqueles que nasceram da água e do Espírito. Foram batizados, chamados a reviver a mesma comunhão de Deus e a manifestá-la e a comunicá-la na sua história e através de uma missão. Naquele dia, diz Jesus, conhecereis que eu estou no Pai e vós estáis em mim e eu em vós. Do evangelho de São João. Assim, só no interior deste mistério da igreja, santa e pecadora, mistério de comunhão, se revela, está vendo? Mistério onde se revela a identidade dos fiéis leigos. A sua original dignidade e só no interior dessa dignidade se podem definir a sua vocação e a sua missão na igreja e no mundo. O Papa João Paulo II comenta sobre o sínodo, dizendo, Os padres sinodais justamente sublinharam a necessidade de se delinear e propor uma descrição positiva da vocação e da missão dos leigos, aprofundando o estudo da doutrina do concílio Vaticano II, à luz tanto dos mais recentes documentos do magistério, como da experiência da mesma vida da igreja guiada pelo Espírito Santo. Então, vocês estão percebendo por que eu escolhi exatamente para falar da dignidade, do protagonismo dos leigos, e escolhi esta exortação apostólica. É a riqueza que ela tem. A riqueza e a profundidade teológica que este documento tem e, portanto, podem nos alimentar com muito mais propriedade para percebermos o que é o leigo, a sua importância e a sua missão na vida da igreja. Mais alguma participação? O Sérgio Nogueira comenta que os fiéis incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos no povo de Deus, são tomados a participar destes movimentos. Então, é bom fazer um comentário. Ele diz que estes movimentos não são... Você não vai lá buscar os movimentos, tá? Para poder ser santo, etc. Não, você, os movimentos são uma consequência natural da incorporação à vida da igreja. Este comentário dele é muito importante, porque há pessoas que dão mais importância aos movimentos do que o ser cristão. Ser cristão é que é fundamental. E procurando viver esta vida de inserção no mistério da trindade, através de uma vida santa no dia a dia, na educação dos filhos, na vida de família e nas atividades profissionais. Este é o ponto central. Os movimentos aos quais se buscam é um florescimento disso. Fora disso, os movimentos vão virar e é aquele negócio de radicalismo, de intolerância. Você é do meu grupo? Um dia, uma pessoa, há muito tempo atrás, viu, gente? Não foi agora, não. Faz muitos anos. Uma pessoa chegou para mim e falou... Eu não vou falar o grupo, nem o movimento. O senhor é do grupo tal? Eu falei, não, não sou. Ela olhou para mim com desprezo. Ah! Como se eu não valesse de nada por não ser no grupo dela, né? Daquele grupo. Eu estou falando dela, pessoa. Pode ser um homem também. Bom, então é por aí. Não é o movimento e o grupo que nos constitui como cristãos. Quem nos faz cristãos é a nossa inserção no mistério de Cristo. Voltamos daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco.